A gente já viu um monte de filmes e séries em que um evento aparentemente banal dá margem a uma escalada de acontecimentos. Bom, tem escalada e daí tem guerra total. Essa é a situação de treta, uma nova série muito interessante que está na Netflix. Em treta, o Steve Yuen é o Danny. O Danny mora em Los Angeles, ele é um imigrante sul-coreano, tem uma firma de construção que ele não consegue fazer decolar de jeito nenhum. E isso é um problemaço, porque ele sustenta o irmão dele, o Paul, que não faz nada o dia inteiro, irmão mais novo, e ele está desesperado para trazer os pais dele de volta da Coreia do Sul para Los Angeles. Os pais tiveram que voltar ao país de origem depois que um hotel que eles tinham faliu, em grande parte por causa de um rolo armado por um primo do Danny. Mas o Danny acha que família é família e por isso ele não cortou o primo dele, o David, dos relacionamentos dele. Belo erro. Treta começa com o Danny tentando devolver numa loja uma série de churrasqueiras portáteis que ele comprou. Tem uma explicação para isso. Mas o fato é que ele não consegue devolvê-las, ele não sabe onde ele pôs o recibo, isso deixa ele altamente frustrado. E quando ele está saindo de ré da vaga em que ele parou, uma mulher dirigindo uma SUV branca buzina para ele, mas buzina, buzina, buzina loucamente e ainda mostra o dedo para ele. E aí o negócio vai pegar, porque essa mulher, a Amy, papel da comediante Ali Wong, também está, ela, furiosa com a vida dela. A Amy vai descontar no Danny e o Danny vai descontar na Amy. Numa perseguição louca pelas ruas residenciais de Los Angeles que vai terminar com um canteiro de flores de uma casa arrasada. Entendam, a perseguição vai terminar. O rolo entre os dois está só começando. Mas só começando mesmo. Antes de mais nada, deixa eu dizer que eu não conhecia a Ali Wong e fiquei muito bem impressionada com a interpretação dela. E o Steve Yuen, eu não sei se as pessoas se dão conta do grande ator que ele é. Justamente por ele ser um ator tão discreto, que comunica os estados de espírito do personagem dele com o mínimo de contorcionismo. Tem gente que gosta de interpretação grande. Eu não. Cada vez mais eu desgosto desse tipo de interpretação e aprecio esse minimalismo de atores como o Steve Yuen. Tanto ele quanto a Ali Wong fazem uma interpretação maior nos momentos mais hilariantes desses dez episódios. Nos momentos mais absurdos, vamos dizer assim. Mas na parte que faz a história se mover, que é a parte do drama pessoal de cada um deles, aí eles são extremamente contidos. Nota 10. Bom, na superfície, a Amy não poderia ser mais diferente do Danny. Ela também é filha de imigrantes, pai chinês e mãe vietnamita. Ela é casada com um imigrante japonês. E ela é dona de um negócio muito bem sucedido de plantas. Um negócio chique. Ela ralou, mas ralou, mas ralou para ter esse negócio. E ela agora está prestes a realizar o sonho dela, que é parar de ralar. Ela tem uma proposta de compra do negócio dela para uma rede de lojas, de negócios para o lar e de construção, que é a propriedade de uma milionária, a Jordan, interpretada pela Maria Belo, que gosta do jogo. Ela quer manter a Amy sempre na dúvida se o negócio vai se concretizar ou não. É altamente frustrante para a Amy e é sadismo puro da parte da Jordan. A Amy mora numa casa linda que ela comprou e ela reformou, porque o marido dela é filho de um famoso artista japonês e acha que ele também é artista. Ele está enganado. Ele faz uns vasos de cerâmica que parecem uns excrementos coloridos e a única pessoa que vê beleza naquilo ou diz que vê é a mãe super dominadora dele. Ele cuida muito bem da filha dele, da Amy, uma menina pequena, super fofa, mas a Amy morre de ressentimento por causa disso. Morre de inveja. Ela queria ela estar com a filha também. Se a gente fosse resumir treta a um tópico, seria o esforço sobre-humano de duas pessoas aparentemente diferentes de não mostrar para o mundo o quanto elas estão furiosas, frustradas, desanimadas, exasperadas com a vida delas. Não por acaso são os dois descendentes de imigrantes asiáticos que culturalmente têm que demonstrar toda a capacidade deles, têm que prover para a família, têm que cuidar de todo mundo, têm que desempenhar o tempo todo. Eu acho que naquele momento no estacionamento da loja, o Danny e a Amy reconheceram isso um no outro. Essa é uma das razões pelas quais eles se odeiam desde o primeiro instante, e é também a razão pela qual eles podem manifestar para essa outra pessoa toda a raiva que eles têm dentro de si. E eles se sentem livres também para devolver cada sacanagem que o outro faz na mesma moeda e com troco. O negócio vai ficando absurdo. Vai evoluir de mesquinharias para afrontas, para atitudes perigosas, até um clímax que é absolutamente inacreditável. Mas inacreditável no bom sentido. Eu acho que por a série ser tão bem escrita e por ter esses dois atores tão bons, mas tão bons, ali à frente de tudo, personificando essa fúria toda que esses personagens sentem, eu comprei todos os desenvolvimentos dela em gênero, número e grau. E o tempo todo eu me compadeci tanto do Danny quanto da Amy. Do Danny com o primo maluco dele que apronta sem parar, não tem a menor consideração e o menor arrependimento pelo que ele já fez e ainda quer fazer e ainda tem que carregar também o irmão dele que é super folgado e ingrato. E da Amy que está tolhida constantemente pelas obrigações financeiras dela e por um marido que não briga nunca e que diz a raiva é um estado transitório da consciência. Ele está super de bem com o mundo o tempo todo. Porque é lógico, ele não tem que enfrentar o mundo como ela tem que enfrentar. Treta foi criada por um roteirista que eu não conhecia, o Lee Sung-jin, que também é imigrante sul-coreano nos Estados Unidos. Essa é uma das coisas mais interessantes da série, o fato de que ela lida muito estreitamente com toda a ética de trabalho e a ética de relações familiares das culturas asiáticas, mas ela é tão universal nesse sentimento de impotência que tanto o Danny quanto a Amy enfrentam todos os dias. E eu amei o último episódio. Eu não posso falar nada sobre ele, naturalmente, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção à maneira como o roteiro faz a situação evoluir do ponto A para um ponto B. E queria deixar uma dica também. Não se distraiam, porque a última imagem é super importante. É para ficar de olho aberto. Mas mais do que tudo, o que eu apreciei em treta foi a franqueza e a originalidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí